Estou aqui, meu bebê, estou Ai, 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 eu gosto quando eu enxergo Tô viva, viu, gente? Tô aqui em São Paulo ainda Eeeh! Hoje eu volto pra mansão da tia Ellen Gente, deixa eu falar pra minha gente É... E o meu cabelo que clareou Gente, vocês notaram alguma diferença no meu cabelo, minha gente? Ele tá mais claro, né, ó Eu não sei o que foi que eu passei, não sei se foi algum shampoo Não sei se foi chapinha Não sei se a tinta saindo, né? Porque meu cabelo tava loiro e eu pintei de preto Deve ser a tinta saindo, né? Mas eu tô amando esse tom Vocês não sabem nem do babado Fui pra um salão aqui Só escovar e lavar o cabelo Adivinha quanto foi? Vou deixar aqui no próximo story Prestem atenção Ô, minha gente Eu tô passada Eu vim só fazer uma escova em hidratação Meu Deus do céu É porque, minha gente Ele acha que todo mundo é igual a ele Me levou no salão Eu paguei 600 reais E eu paguei 400 reais Fala pra vocês Só pra mulher lavar meu cabelo E olha a situação como tá Minha gente, o pior foi que a gente... E não tá nem bom meu cabelo ainda Pra gastar com vocês A gente entrou no salão A gente não perguntou o preço Quando ela disse Seu valor deu 500 e pouco Minha gente Meu brilho foi assim, ó Sumindo E o meu que deu 400 Paga só pra achar um chão Ah, mas pra você não é nada, querido Ah Pra você 400 reais não é nada Pra mim, a gente 600 reais E o meu cabelo continua E eu ainda reclamei Que o meu franjão Não ficou do jeito que eu queria Tá aí uma coisa a se pensar, minha gente Nunca Mas eu vou mudar Só quero um nome assim Que combine comigo Vocês já acham que eu tenho Um cara de quê? Tipo, sei lá Fernanda Não sei Nenhum, minha gente Eu não uso Eu ganho aquelas amostras Da Sephora Não tenho apego com perfume, não Minha gente Eu uso só desodorante Hidratante corporal O rosa selvagem Que eu adoro Que me deixa bem cheirosa Mas perfume Eu não tenho apego Tô nem com pressa, minha gente Vixi Só tô com saudade da minha família Mas da cidade, não Vou mentir pra quê? Pra vocês Falo tudo pra vocês Tô com saudade da minha mãe Da minha avó Das minhas tias Do meu irmão Minha gente Há um mês um amigo meu Descobri um método Que dá pra você ganhar dinheiro Usando apenas o celular Gente, não tem nada De difícil nisso, tá? Enquanto você tá aí de bobeira No sofá, na cama Dá pra você usar apenas O seu celular E ganhar Gente, olha isso aqui O quanto eu já ganhei Mas, minha gente Quem ensinou isso Foi meu amigo Diego E ele gravou um vídeo top Ensinando o método Explicando tudo direitinho Pra vocês Vou tá deixando aqui O link do vídeo Minha gente Agora vocês têm que correr Porque o vídeo fica disponível Apenas 24 horas Então assim Pra quem quer realmente aprender Clica aqui E já corre E agora vocês têm que correr E agora vocês têm que correr